Música Olá, eu sou o Fabiano Pereira e essa é mais uma edição do Conexão TV USP, uma produção da TV USP Piracicaba ligada à Divisão de Comunicação da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a Exalc USP, aqui em Piracicaba, interior do estado de São Paulo. E para a edição de hoje, eu tenho o prazer de receber o economista, cineasta, realizador, audiovisual, Chico Guabira, diretor da Mostra Eco Falante. Chico, eu quero começar então te agradecendo muito por aceitar o convite para participar aqui conosco do Conexão TV USP. Ah, é um prazer, Fabiano, é sempre bom estar, a gente tem uma parceria com a USP há muitos anos, né, então é sempre bom estar presente com vocês. Legal, Chico, eu queria começar, nós vamos falar muito sobre a Mostra Eco Falante, algo que tomou uma dimensão muito grande, algo extremamente representativo a nível nacional e reconhecido internacionalmente, mas eu queria começar te perguntando sobre o Chico por trás da Eco Falante, né, sobre o Chico cineasta, documentarista, conta um pouquinho para nós sobre o teu envolvimento, como é que nasce o teu envolvimento com o audiovisual? Ah, que bacana. Bom, na verdade, Fabiano, eu sou economista de formação, né, fiz economia no CAMP, que, enfim, são há muitos anos, né, quase 40 anos, então a gente começou uma carreira trabalhando com planejamento ambiental, né, então fui, fiz, comecei com estagiário, né, quando foi criada a Secretaria do Meio Ambiente, em 1984, e passei lá por vários campos na área de planejamento ambiental, inclusive diretor de planejamento ambiental do interior do estado de São Paulo também, naquela época. Depois, de um certo tempo, realmente cansou um pouco esse trabalho de planejamento, e eu decidi seguir, trabalhar na área de educação e audiovisual, né, então comecei com uma carreira como produtor, né, no final dos anos 80, no final dos anos 90, aí depois fui trabalhar numa fundação de educação, né, onde exerci lá, comecei um centro de pesquisa em comunicação, então foi uma experiência, foi muito, foi muito legal, porque foi, então, foi meio ambiente, depois educação e o audiovisual. E até tudo isso culminou até em 2003, né, quando a gente estava ainda no interior, com a ideia de juntar essas três coisas do conhecimento mesmo, né, essas três experiências, né, e daí surgiu a ideia da gente criar a Ecofalante, né, que é uma organização da sociedade civil, né, uma organização voltada para a educação para o desenvolvimento sustentável. Então, isso foi em 2003, foi logo depois da Eco... Foi logo depois da conferência da Rio Mais 20, né, então estava muito efervescente essa discussão, e a gente decidiu, um grupo de amigos, de jornalistas, de professores, criar a Ecofalante. E um pouco pela... por essa... exatamente esse momento que a gente estava vivendo, né, eu estava começando uma carreira como cineasta, a Ecofalante começou produzindo documentários, documentários socioambientais. E foi um pouco por isso, né, com o desenvolvimento desse trabalho, né, a produção de documentários, a gente conseguiu um grande intercâmbio nacional e internacional, e a gente acabou descobrindo uma produção de cinema, que a gente chama de cinema socioambiental, que virou pauta no cinema mundial a partir do século XXI, principalmente a partir da democratização do acesso às câmeras digitais. Antigamente, fazer cinema era algo muito caro, muito difícil, né, e no século XXI a gente começou, quer dizer, com essas câmeras digitais, a gente facilitou muito o processo. Então, há um boom de documentários, e documentários que discutem a nossa relação também, né, discutem a nossa relação entre homem e natureza. E a gente, tendo acesso a esses documentários, a toda essa produção, né, isso nos entusiasmou muito, e a gente decidiu criar, então, a Ecofalante, né, uma amostra de cinema aqui em São Paulo. Existiam outras, como se diz, já existiam outras iniciativas supermeritórias, como o FICA, Festival Internacional de Cinema Ambiental, lá de Goiás Velho. A gente frequentou várias vezes, várias edições do FICA, mas o FICA ficava lá em Goiás Velho, né, no interior do Brasil, bem no centro-oeste do Brasil. Então, a gente decidiu, falou, olha, os temas são muito importantes, a pauta está cada vez mais quente, né, toda essa discussão socioambiental, vamos criar aqui em São Paulo uma amostra de cinema. Mas não mais como uma amostra, mais uma amostra de cinema, né, porque São Paulo tem muitas amostras de cinema. A gente decidiu criar um projeto, né, que era, na verdade, uma plataforma de informação e conhecimento para, através do audiovisual, debater os problemas contemporâneos. Então, o DNA não é exatamente entretenimento, é cultura, educação e cidadania. Então, a gente faz uma curadoria muito forte, a gente faz uma pesquisa nos principais festivais de cinema do mundo, Canis, Berlim, Sundance, também nos festivais de cinema documentário, como o Idfa, que fica na Holanda, entre outros, faz uma pesquisa, cataloga em torno de 2 mil filmes que foram produzidos ao longo do ano. E, nesses dois anos, a partir desses 2 mil filmes, a gente tem uma equipe, criou uma equipe de curadoria, são nove pessoas que começam a assistir os filmes, avaliar os filmes ao longo de cinco meses, para chegar no que a gente considera o melhor em termos de linguagem cinematográfica, que aborde temas que têm uma relação socioambiental. Então, a gente criou essa amostra efetivamente sempre com os melhores filmes do mundo. E é muito legal, porque daí a amostra foi se desenvolvendo. A gente começou pequenininho, em três cinemas na cidade de São Paulo, com um público seleto de 4 mil pessoas. E é muito legal, porque é legal por um lado e ruim por outro, vamos dizer assim. Foi um projeto de cinema, nesses últimos 10 anos, estamos na nossa 11ª edição. Esse foi o projeto de cinema, com certeza, que mais cresceu no Brasil ao longo desses 10 anos. As outras amostras sofreram um pouco, porque hoje tem muita oferta de entretenimento. E a Ecofalante, por trazer esses filmes que trazem discussões sobre os problemas contemporâneos, ela tem atraído cada vez mais, e faz os debates, que é o outro diferencial, uma curadoria, e fazer os debates. Quer dizer, ela tem atraído crescentes públicos. E isso é muito legal. A gente passou de 4 mil pessoas para o último ano presencial, a gente teve 80 mil pessoas. Se transformou num dos maiores festivais de cinema do Brasil. E mais interessante que esses 80 mil pessoas, que 20 mil pessoas participando de debates. Então, esse é um projeto muito legal, muito estimulante. Agora, muito legal, Chico, essa tua fala, essa tua primeira fala, porque ela mostra que as atividades de vocês não se limitam ao período da amostra, especificamente. Esses dias, esse período determinado do ano que concentra as exibições. Mas muito trabalho é feito para que isso aconteça. que outras atividades a organização realiza no decorrer do ano para além da questão da amostra? Eu acho que a amostra em si, na verdade, a instituição é voltada para a educação, para o desenvolvimento sustentável como um todo, mas o legal é que a amostra foi se transformando nesse processo de crescimento, veio demonstrando uma vocação educacional muito grande. Então, quem primeiro se apropriou aqui da amostra do ponto de vista educacional em São Paulo foi logo no primeiro ano, no primeiro e segundo ano, foram os colégios classe A de São Paulo. Eles levavam seus alunos para assistir os filmes, perceberam que a gente estava trazendo, eram pérolas de conhecimento, um forte embasamento científico, inclusive traziam pautas que não estavam no Brasil no momento, que só iam entrar, pautas que só entravam no Brasil um, dois, três anos depois, e esses colégios quiseram levar esses filmes tão só frequentar a amostra como levar esses filmes para os seus currículos. Então, comprava os direitos e levava para as escolas. Em seguida, foi muito legal que o Sesc entrou como parceiro, um forte parceiro aqui em São Paulo. Era um momento de entrada do pilar de sustentabilidade no Sesc, com os pilares básicos no Sesc, e a amostra caiu como uma luva, do ponto de vista de fazer itinerâncias. Eles entenderam isso e pegavam uma parte da amostra, escolhiam alguns dos filmes, cada Sesc, porque o Sesc é muito descentralizado, e levavam para todo o interior do Estado. Então, rapidamente, a gente foi ficando conhecido também no interior do Estado. Piracicaba, uma das cidades que o Sesc mais recebeu a amostra ao longo desses últimos dez anos. Além do Sesc, e o Sesc também com essa mesma característica, ver filme e fazer debate, isso era muito bacana. Além de, com esse trabalho com o Sesc, a gente foi percebendo rapidamente também que muitos alunos iam assistir às sessões no Sesc. E a gente fez uma pesquisa e descobriu que eram alunos principalmente de Etex e de Etex do Centro Paula Souza, administrado pelo Centro Paula Souza, então, pelo interior. E a gente se aproximou do Centro Paula Souza, ofereceu uma parceria, acabamos fazendo um termo de cooperação técnica educacional, e hoje a gente faz sessões, formação de professores e sessões em dezenas e dezenas de Etex e Etex pelo interior do Estado. A gente atinge mais de 20 mil alunos por ano. Bom, além desse processo também, a mostra foi crescendo, então, ela começou com uma semana, depois passou para 10 dias, depois passou para 15 dias, e a gente sempre numa busca de democratizar o acesso dos filmes à população como um todo. Começou aqui perto na Avenida Paulista, mas depois a gente quis levar para as outras instituições, para as casas de cultura, para as fábricas de cultura, para as escolas, e, então, o número de debates também foi se multiplicando. E sempre houve uma preocupação nossa, Fabiano, de trazer a academia para participar, porque, realmente, a gente traz filmes com forte embasamento científico, e a gente acreditava que esses filmes podiam ser também usados cada vez mais no setor educacional. Então, a gente foi ficando muito conhecido pelos professores, seja da USP, que se tornou parceira, seja de todas as universidades aqui no Estado de São Paulo, que participavam, os seus professores participavam dos debates. Até que chegou o momento que as universidades quiseram levar também a mostra para as universidades. Isso foi muito bacana. A gente fazia isso de uma maneira mais comum para, vamos dizer assim, divulgar a mostra, a gente fazia debates, organizava debates, pontuais nas universidades, mas aí o grupo de professores quiseram levar para as universidades. Então, o que a gente fez? A gente pegava a mostra muito grande, 130 filmes, uma parte dos filmes a gente compra os direitos ao longo do ano para fazer um trabalho educacional, então os professores se reuniam, selecionavam filmes e levavam, faziam mostras nas universidades. Começaram até criar mostras de 800, de mil alunos nas universidades, foi muito bacana. em seguida, foi muito curioso isso, porque começaram a se criar disciplinas com os nossos conteúdos nas universidades. A primeira foi curiosa, porque eu sou economista, sou formado na Unicamp, e a primeira foi criada no Departamento de Economia da Unicamp, na Faculdade de Economia da Unicamp. Criaram lá uma disciplina que era Economia, Sociedade e Meio Ambiente na Produção Audiovisual Contemporânea. Olha que interessante, você vê como os filmes realmente dão conta do que está acontecendo aí na realidade no planeta e aqui no Brasil. Quando isso aconteceu, foi muito curioso, porque a gente percebeu, opa, realmente agora mudou o patamar de relação da ecfalante com a educação. agora a gente está criando, a gente está fornecendo um potencial enorme de fornecer conteúdo para os três pilares das universidades. Quer dizer, fornecer conteúdo, o uso dos filmes para ensino, para pesquisa e para extensão. Então, isso foi uma coisa muito marco dentro da ecfalante, e a partir daí a gente criou o programa Ecfalante Universidades. Foi 2017 e esse programa visa exatamente difundir o uso do audiovisual nas universidades, que é um paradoxo muito grande isso não acontecer, porque o audiovisual, a gente usa o audiovisual o tempo todo, no celular, está nos restaurantes, está em todos os lugares, está presente na nossa vida o audiovisual, mas a gente não usa na educação, ou usa muito pouco na educação. Então, o programa fomenta essa atividade, também a criação de mostras, de mini-mostras, de cursos e também de projetos de extensão. Vários projetos de extensão com os nossos conteúdos estão sendo criados pelo Brasil inteiro. Então, a ecfalante tem a mostra grande, tem uma parte também de itinerâncias pelo Brasil. A gente faz o interior do estado de São Paulo, esse ano a gente está fazendo algumas capitais, estamos fazendo Belo Horizonte, estamos fazendo Porto Alegre, vamos fazer Porto Alegre ainda, quer dizer, e temos um trabalho educacional que é ao longo do ano inteiro. E ele também não atinge só universidades, ele é um programa que chama programa, que fala de universidades, mas ele é também para ensino médio, também dá consultoria para outras atividades educacionais pelo Brasil inteiro. E é muito bacana todo esse processo, porque a gente vem aprendendo muito com o setor educacional, com os professores, com a universidade, a gente traz conhecimento, leva esses filmes, mas recebe muita informação também. Fantástico, Chico. Bom, você que acompanha nosso bate-papo com o Chico Guaribas da Mostra Equifalante, não saia daí, porque nós vamos para um rápido intervalo, mas já voltamos. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E, na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e, no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então, vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem, quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita justiça eleitoral à justiça da democracia. Estamos de volta com o Conexão TV USP, hoje conversando com o Chico Guariba, diretor da mostra Ecofalante. Chico, no último bloco, você traçou para a gente um panorama das atividades, das muitas atividades desenvolvidas pela Ecofalante que culminam, podemos dizer assim, com a mostra que acontece uma vez por ano, mas que não se restringem a ela. Eu queria que tu avaliasse um pouco agora como é que tu vê o aumento da visibilidade da mostra e o aumento do apoio recebido. Hoje, se a gente entra no site da Ecofalante, a gente vê que tem um grande número de entidades, de empresas, de organizações que se achegaram a mostra, que tem investido em patrocínio, em apoio, dando amplo reconhecimento àquilo que vocês têm feito já nessas 11 edições. Como é que tu avalia essa evolução e o aumento do interesse da visibilidade junto aí a todos os setores da economia, inclusive o setor empresarial? Bom, eu vejo, na verdade, tem um lado tem um lado bom que é todo esse apoio, mas isso reflete também um lado ruim, na verdade, reflete um lado da dimensão da crise ambiental que a gente está vivendo hoje no planeta. Então, você tem uma crise muito grande em termos de emergência climática, uma crise climática que está aí, a gente está observando todo dia nas televisões, os incêndios, as ondas de calor, os eventos extremos, a chuva, toda uma série de impactos muito grandes que são agora reflexo das nossas atitudes com o meio ambiente. Então, isso é muito duro. Além disso, você tem processos como isso, nós estamos vivendo a sexta extinção em massa, a primeira produzida por alguém, pelo homem, no planeta, uma sexta extinção, quer dizer, nos últimos 50 anos, provavelmente 50% da biodiversidade foi exterminada. Se nós continuarmos nesse processo, também vamos, em poucos anos, mais ou poucas décadas, nós vamos ter exterminado quase toda a vida, tirando o homem no planeta, quer dizer, é um processo absurdo. Por outro lado, você também tem outros problemas, realmente do uso exacerbado dos recursos naturais do planeta, todas essas questões, a contaminação hoje que nós estamos produzindo, contaminação do solo, contaminação dos rios, nós somos um país que é um dos maiores países que tem disponibilidade de recursos vidros, porque nós temos dificuldade de abastecimento, e fora isso, vem agora com a emergência climática que desacerta toda essa questão e produz uma crise de hídrica enorme pelo Brasil inteiro, mesmo tendo tanta disponibilidade de água. Quer dizer, o crescimento da amostra é proporcional também à importância que os problemas ambientais estão tomando. Efetivamente, nossa ação é uma ação estratégica, quer dizer, isso, a gente faz amostra, faz itinerâncias, promove debates, faz um trabalho educacional muito forte, e a gente foi adquirindo ao longo desses últimos anos uma credibilidade muito grande. Então, a gente tem, por exemplo, muito difícil isso, mas a gente tem um tema de cooperação técnica educacional com a USP, já faz muitos anos, desde 2017, temos também, a partir de um certo momento, inúmeras universidades pelo Brasil inteiro. Então, eu acho assim, a Ecofalante faz esse trabalho, ela está sendo reconhecida, tem uma visibilidade enorme do ponto de vista de mídia, do ponto de vista de interesse, onde a gente vai, chega, a gente é recebido, super bem recebido, todo mundo quer a Ecofalante, mas, efetivamente, a gente está fazendo um trabalho preocupado com essa realidade. E o mais legal, talvez, seja também que quem trabalha com sustentabilidade, o Fabiano, tem que trabalhar do ponto de vista de unir as pessoas, unir as instituições, não trabalha dividindo, a gente sempre trabalha com um bem maior, e essa questão, esse pilar de educação, acho que tudo isso está atraindo muito a visibilidade dos parceiros, a visibilidade do investimento público e do investimento privado também. Agora, Chico, durante a pandemia, vocês foram obrigados a mais uma vez inovar, eu particularmente sou um consumidor ávido do conteúdo da Ecofalante, sempre fui, gosto demais, admiro muito o trabalho de vocês, gosto muito do conteúdo, e eu, durante a pandemia, me vi ali assistindo, às vezes, de madrugada, através do smartphone, assistindo os documentários programados para aquele dia, para aquele período. como é que foi isso para vocês? Como é que foi esse período e precisar ali se reinventar para que a mostra continuasse? Eu acho que a gente já tinha uma tendência, com o visto da... Primeiro, vamos dizer assim, a pandemia veio e a gente estava num momento de ascensão e de expansão da mostra. A gente tinha uma estratégia, a gente tinha começado a fazer itinerâncias pelo Brasil, então, já tínhamos feito Rio de Janeiro, Belo Horizonte, daí veio a pandemia, a gente estava fazendo uma itinerância em Salvador. Quando chegou a pandemia, realmente foi um desastre total, um desastre para todos, principalmente, quem mais sofreu foi o setor educacional. Bom, a irresponsabilidade do que aconteceu foi enorme, estamos aí quase 700 mil mortos, mas esse trouxe um estrago muito grande do ponto de vista do setor educacional e do setor de cultura. Foi uma tragédia. E, bom, a gente estava acostumado, sempre nunca tivemos facilidades, sempre tivemos um esforço grande de se inventar, de se reinventar, de se inserir na sociedade, e a gente tinha um trabalho muito forte também em redes sociais, então, a gente era muito conhecido em termos no Brasil. Isso é um diferencial também, esse trabalho de redes sociais. e, quando veio a pandemia, efetivamente, a gente olhou, vamos aguardar, deixamos a amostra para o segundo semestre, uma aguardada, e, quando foi chegando perto da Semana do Meio Ambiente, em junho, a gente falou, nossa, não, não podemos deixar, nós temos, tradicionalmente, a gente faz a amostra na Semana do Meio Ambiente, vamos fazer um especial online, vamos fazer uma experiência e vamos fazer um especial. Então, a gente pegou, acho que, cinco filmes naquela época e fez um lançamento na Semana do Meio Ambiente para o streaming. E foi um test drive, né? Então, dar repercussão foi muito bacana, a gente atingiu lugares que a gente nunca ia chegar e deu certo. Quando deu certo, a gente foi, a gente se organizou, estudou as plataformas, estudou a forma de que as pessoas estavam tendo acesso à internet, porque, realmente, nós temos acesso à internet, mas a maior parte da população não tem, não tem esse acesso para televisão, para streaming, é caro. Mas a gente estudou, viu um formato que eu achava que era interessante, que não era de sessão específica, tal hora, tal lugar, vamos fazer uma amostra mais ampla, também não pode ser por views, porque a internet cai, daí você já perdeu uma entrada no cinema, como se fosse. Então, vamos fazer uma amostra que tenha pelo menos cinco, seis dias, cada filme fique cinco, seis dias à disposição. E isso acabou sendo, a gente testou isso, então, daí o ano retrasado, foram mais cem filmes ao longo de uma quarentena, foi uma quarentena que falamos, foram 40 dias. E foi sensacional, porque, em que pese a pandemia, é isso, nós atingimos um público que a gente nunca ia atingir, a gente atingiu mais de 200 mil pessoas. em 1.800 municípios do Brasil. Então, foi mostrando, finalmente, o acerto da nossa curadoria, da nossa proposta, o interesse crescente disso no Brasil. E os debates também, porque a gente fez debates, mas foi muito legal porque, no segundo semestre, as universidades já tinham se recuperado um pouco, estavam online, mas, pelo menos, estavam se articuladas, e foi muito bacana que as universidades do Brasil inteiro pediram para os seus alunos assistirem os filmes e promoveram debates também. Então, foi uma interação muito grande. Foram mais de 80 debates em universidades espalhadas no Brasil. Então, foi um processo muito interessante, em que pese essa dificuldade toda que a gente estava vivendo. E, realmente, foi um processo de democratização do acesso a esses filmes e a esses conteúdos. Foram mais de 40 mil pessoas que participaram de debates da amostra decofalante nesse primeiro ano de pandemia. Bom, isso nos estimulou, na verdade, nos deu mais visibilidade e mais apoio, por incrível que pareça. Quer dizer, mesmo com a crise, crise econômica, tudo isso, nós tivemos mais apoio de empresas privadas. Então, foi muito bacana, entrou empresas que não tinham visibilidade, como o Valgrupo ou outras empresas, empresas que já estão conosco há muitos anos, a White Martins, o Mercado Livre. Quer dizer, todo mundo ficou muito feliz também com essa repercussão, com essa multiplicação do... socialização do debate para a sociedade. E a gente conseguiu mais patrocínio. E, pela primeira vez, a gente teve patrocínio para o programa que falam de universidades. Antes, a gente fazia muito na militância, porque a gente acreditava que aquilo é importante, tão importante quanto a amostra, é fazer esse trabalho nas universidades, fazer esse trabalho de formação de público, inclusive para o cinema, mas também de formação, contribuindo para uma formação menos técnica, mais humana, dentro da universidade, das escolas. E a gente criou, então, daí decidiu criar, para o sucesso dessa experiência, uma plataforma de streaming gratuita, mas educacional. Então, o EcoFland Play a gente criou. É quase um pequeno Netflix com filmes socioambientais, separados por prateleiras, com o Netflix, só que diferente, essas prateleiras são temáticas. Então, alimentação, recursos naturais, consumo, uma série de filmes que trabalham essas questões que são tão importantes, povos tradicionais. E essa plataforma a gente lançou, foi um tempo recorde, três meses também de exigir para formular, normalmente se daria um ano, e foi um sucesso, tem sido um sucesso a sua plataforma, ela só é acessível a professores, nessa primeira fase, professores se cadastram, tem o seu cadastro aprovado, porque tem que provar que é professor, num certo sentido, porque a gente tem que garantir os direitos autorais, tudo isso. Podem assistir, e tenham acesso hoje a 160 títulos de filmes, super importantes, alguns que são clássicos do cinema brasileiro, muito fortes, que estão presentes em outras plataformas também, mas aqui está presente gratuito, e uma série de conteúdos internacionais que são exclusivos nossos, só entram no Brasil através da Ecofalante. Professores têm essa possibilidade de se reciclar, de ver esses filmes, e depois também de usar para pedir sessões educacionais. Então, eles podem usar com seus alunos, usar em sala de aula, ou pedir, recebe uma senha, pedir para os seus alunos assistirem e fazerem trabalhos. Então, é muito bacana, tem sido aí uma plataforma, quer dizer, tem pego esse programa tão legal, programa de falantes de universidades, que tem essa tendência de expansão, através da plataforma de streaming agora, ela viabiliza esse acesso para o Brasil inteiro. Hoje, nós temos mais de 3 mil professores cadastrados, mas, assim, de universidades, 150 universidades brasileiras. Então, estão promovendo aí centenas e centenas de sessões por ano, não só... A contrapartida é que não pode ser só ver o filme, tem que ter um debate também, tem que ter uma atividade educacional também. Então, mais uma vez, a gente usou esse momento difícil, seja bom para a mostra, na verdade, a favor da população, seja criando o programa de falantes, multiplicando o programa de falantes de universidades também para atingir o Brasil inteiro. Fantástico, Chico. Muito bom. Nós estamos chegando no final do nosso bate-papo, mas eu não poderia fechar essa nossa conversa sem te perguntar o que a gente tem de novidade na edição desse ano, que está em pleno, nós estamos no meio da agenda de atividades da mostra desse ano, e o que vocês têm planejado para o futuro da mostra? Bom, estamos aqui num momento, Fabiano, num momento difícil do ponto de vista da cultura no Brasil, muito forte, muito difícil, mas foi um dos setores que mais sofreu ao longo da pandemia, e agora estamos nesse momento de volta para o presencial. Eu acredito que o futuro dos festivais vai ser um tanto híbrido, quer dizer, não vai poder ser, o festival não vai poder ficar mais aberto para o streaming o tempo todo, porque as condições do mercado dos distribuidores, dos produtores internacionais não vão permitir isso mais, então você vai ter provavelmente uma parcela de filmes que vão estar disponíveis online para atingir o Brasil inteiro, e uma parte dos filmes que vão voltar para o presencial, que é isso que a gente está fazendo. Isso é um processo muito difícil, porque é um processo que a gente brinca no setor educacional, mesmo no setor cultural, que a gente está trabalhando sobre os escombros em uma terra bastante arrasada ao longo desses últimos dois anos. Então, na verdade, o cinema deixou, por exemplo, o cinema, de maneira geral, foi uma das atividades que mais sofreram do ponto de vista da relação presencial. Então, as pessoas, nesses últimos dois anos, desacostumaram o cinema e acostumaram a ver no seu conforto da sua casa, os filmes para o streaming, tanto é que foram criadas só agora, nesses últimos dois anos, 30 plataformas novas de streaming no Brasil. Então, isso é um acesso muito fácil em casa. E, por outro lado, o seu dia a dia mudou também, o dia a dia da população mudou. Porque parece que a gente ficou em casa trabalhando, mas a gente trabalhou muito mais trabalhando em casa. então a gente tem muito menos hoje recuperar esse tempo livre para você sair, para você ir ao cinema, para você fazer essas outras atividades. Tem sido um processo lento. Então, o que a gente vê? Que os cinemas estão realmente com uma taxa de ocupação muito baixa. E, um pouco, o papel dos festivais é trazer essa atração nova, trazer novos filmes para re... trazer a população de volta para os cinemas. Então, acho que vai ser um pouco o nosso papel, mas é uma tarefa difícil. Ao longo dos próximos anos, a gente vai perceber para onde a gente vai. Isso não preocupa muito a ecofalante, porque a ecofalante está dentro das escolas, de qualquer maneira, está dentro das universidades. Ela já ocupa um espaço diferenciado. E eu acho que essa vai ser a tendência nossa, de bom de vista. A gente vai ter um reforço muito grande para o setor educacional. A ecofalante deve caminhar muito nessa linha. A programação desse ano, a gente também volta a ter... A gente tem a nossa tradicional mostra panorama contemporâneo, que é esses melhores filmes do mundo. Temos a competição latino-americana, que é muito forte, porque é incrível isso, porque também, esses últimos anos, os últimos cinco anos, por exemplo, quando a gente começou, a produção de cinema brasileiro não falava sobre o meio ambiente. Tinha só algum tipo de cinema precário-militante. E, ao longo desses últimos dez anos, a crise econômica, a crise ambiental foi trazendo também para a temática, essa temática, para o cinema mesmo. E para o cinema, para o grande cinema brasileiro. Ou seja, tem muitos filmes que não tem o filme, não é a temática principal, mas, pelo menos, é o pano de fundo. Uma crise ambiental, uma crise social muito forte no Brasil. Então, a competição latino-americana, o nível dos filmes brasileiros é muito forte, é muito bacana. E a grande nossa, o grande showdoc, é o curto ecofalante, que são filmes feitos por estudantes, de escolas livres de cinema, de cinema, ou mesmo estudantes, de maneira geral, que tem que ter, os filmes têm que ter alguma relação com os ODS, com a Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, na Agenda 2030. Então, é muito legal, porque são filmes feitos por estudantes, jovens, sobre os problemas contemporâneos, numa linguagem jovem. Então, são filmes muito legais para você debater com a sociedade. Então, a gente tem estimulado muito essa produção e é um dos nossos showdós. Agora, evidentemente, tem homenagem, homenagem ao Jacques Perran, que foi um grande ator, fez mais de 130 filmes, muito famoso quanto ator, e que, no seu interesse pessoal, disse que tinha um interesse muito grande sobre a questão ambiental e produziu filmes fantásticos sobre o meio ambiente, sobre as questões ambientais. E a gente está fazendo uma homenagem a ele. Ele morreu e faleceu agora, em abril, trazendo esses filmes, esses quatro filmes deles, que inclusive um dele que foi candidato ao Oscar, foi muito bacana. Estamos trazendo o Kojen Skatsky, que é um marco do cinema ambiental. Foi um filme que foi feito pelo Godfrey Hedgel no começo dos anos 1980, está fazendo 40 anos, e foi um marco do cinema. Foi um filme que impactou toda uma geração e mudou a forma de pensar cinema. Era um documentário que mostrava as transformações do planeta só com música e conseguia figurar uma nova narrativa, uma narrativa muito nova, que a gente não estava acostumado. Foi um marco do cinema, está fazendo 40 anos, e a gente vai fazer uma série de exibições com esse filme. E também trouxemos a Sarah Moldoro, que é uma cineasta negra, francesa, mas de origem aqui das Antilhas, e que foi a primeira cineasta negra a dirigir um filme na África, um longa-metragem na África. Ela é considerada a mãe do cinema africano. E a gente está trazendo alguma série desses filmes dela, revivendo, entendendo um novo olhar sobre a África que ela trouxe. Na verdade, ela brinca-se muito, porque antigamente eram cineastas europeus e outros que filmavam na África. E ela se procurou, na verdade, desenvolver uma linguagem do que era a África, do que eram os africanos. Então, é muito bacana ter essa experiência e trazer esses filmes também. legal. Chico, muito obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. Você que nos assiste, está passando aqui embaixo o site ecofalante.org.br. Lá você tem acesso a toda a programação da amostra, assim como demais atividades desenvolvidas pela organização. Você não pode ficar de fora. Tem muita coisa legal. Vale a pena conferir. Chico, obrigado mais uma vez por aceitar o nosso convite. E parabéns pelo sucesso da amostra. Obrigado. Eu gostaria só de dar uma última palavra que é isso. As universidades que o nosso público está assistindo participem da amostra, mas também se interesse e entrem em contato com a gente para a gente criar parcerias, ampliar essas parcerias. Esse ano a gente vai fazer só na USP, a quinta amostra ecofalante USP em setembro, com filmes e debates sobre a Agenda 2030. Então, essa é uma possibilidade muito grande e a gente quer difundir isso para o Brasil inteiro. Muito obrigado. Ótimo. Você não pode ficar de fora. Aproveita essa oportunidade que o Ecofalante está trazendo. Um abraço, Chico. Obrigado mais uma vez. Agradeço também a você que acompanhou mais essa edição do Conexão TV USP. Lembrando que as suas contribuições são muito importantes para nós. Por isso, escreva através dos nossos perfis nas redes sociais. Mande suas dúvidas, suas críticas, seus comentários e as suas sugestões. São todos muito bem-vindos. Um grande abraço e até a próxima edição. Tchau. 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 Obrigado.